Pronto, estamos numa outra área de teste, qual vai ser o teste executado aqui agora? Esse teste visa analisar a performance de projéteis expansivos. O que a gente quer de um projeto expansivo? A gente quer a maior retenção de massa possível, a manutenção da sua trajetória em disparos indiretos e uma performance que seja capaz de dar o maior stop em power possível, ou seja, o poder de parada que todo policial quer quando está um oponente em ação. Nós desenvolvemos aqui recentemente, e vamos lançar no ano que vem no mercado interno, a munição bondade. O que é essa munição bondade? Ela é o núcleo e sua camisa, ao invés de serem apenas montados mecanicamente, eles sofrem um processo de solda da parte do núcleo em relação à camisa. Visando o que? Quando essa munição é disparada, como eu disse, indiretamente, ou em porta de automóvel, em vidro, ou no próprio tecido que reveste a pessoa, ela vai manter o seu peso, o projétil, vai expandir de uma maneira segura e eficiente, mantendo o peso e mantendo a trajetória após passar pelo indireto. Isso o que visa um stop em power final, como eu disse, mais significativo. Vamos lá, agora vamos ver o material onde vai ser feito o disparo. Então nós vamos fazer inicialmente esse disparo onde a gelatina é nua, vamos ver a penetração do projétil e sua expansão. Depois nós vamos colocar uma chapa de aço e depois tecido pesado, para fazer o disparo indireto, como eu disse no começo. Só para vocês poderem ver como é que ela... A consistência, né? É, a consistência. Isso é preparado aqui mesmo, a gelatina balista, que ela tem uma consistência aproximada aqui dos tecidos... Do corpo humano, né? Do corpo humano. E para tentar, vamos dizer, simular de uma maneira melhor e avaliar a munição corretamente. Tudo isso aí segue o protocolo do FBI. Legal, vamos lá para os testes. Pronto, o Natalino vai demonstrar para a gente agora, vai executar o teste, né Natalino? Isso, correto. Munição 9mm, 124 grãs, bondage. Vamos lá, vamos para o teste. Atenção, senhores. Tiro. Vamos lá, vamos lá, vamos para acompanhar o Sales. Vamos lá. Consegue filmar de cima? Aqui a gente consegue ver bem legal, ó. Ah, lá. Vamos lá. Projeto daqui. Consegue ver, consegue... Ou seja, dentro do teste de vocês, a munição chegou do jeito que vocês quiserem. Sim, nós vamos demonstrar, nós vamos medir, o Natalino está com a trena, vamos medir a penetração dentro do bloco. Então, foram 13 polegadas e meio. 13 polegadas e meio. No mínimo, você tem que penetrar nesse teste 12 polegadas e no máximo 18. Ah. Então, houve a penetração. Agora, Natalino, vamos tirar para mostrar a deformação do projétil. Então, percebam o diâmetro original do projétil e ele expandido. E o importante, com retenção total de massa. Essa munição que você desenvolveu, é recente, está sendo desenvolvida agora, nem lançada ainda. Vai ser lançada no ano que vem. Nós estamos na fase final aí para lançamento. Perfeito? Aí, ó. Com exclusividade para vocês, desenvolvimento deles. E a manutenção na trajetória. Acho que o Salesio quer mostrar. Ah, vamos lá. O Salesio vai falar aí. O importante que nós percebemos aqui na gelatina balística é a manutenção da trajetória e nenhuma partícula do projétil. Ou seja, não perdeu nenhuma massa. Você vê que não tem resíduo nenhum, nem do chumbo, nem da camisa. Ele teve toda essa trajetória, expandiu e não perdeu massa. E isso é que assegura essa deformação e a transferência para o alvo de toda a energia balística do cartucho. É, porque você manteve o peso, não houve perda de massa. A energia é dada pela velocidade, desde o peso. Você manteve isso e manteve o maior stop in power possível. Incrível. E aí, gostaram? Vamos para outro vídeo. Obrigado por ter acompanhado até agora. Valeu! Veja! 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 Veja!